Você quer o blind mid? Eu posso blindar de boa, mano. Se eles não banirem Renekton, acho que dá pra deixar você last pick. Pode ser, pode ser, pode ser. Quer baninar alguma coisa assim pro Renekton então? Hum, acho que é uma boa, acho que é uma boa. Vou banignar, vou banignar. Isso é um maluco que joga de Aatrox, mano. Dá banir Aatrox se quiser. Eu acho que é bom pro Renekton, mas se o cara é... Se ele é mono, né? Se ele é mono, é bom tirar. Conforto, é conforto. Sim, conforto. Agora que eu vi a foto dele do Discord, tinha uma espada do Aatrox. Aproveita e banir, velho. Aproveitar e banir, ele tem espada do Aatrox, eu não tinha visto isso. O cara pagou pra fazer aquela arte ali com ele com a espada do Aatrox, mano. Você não vai banir Aatrox? Dá pra fazer coisa level 1, hein? Nosso level 1 é muito melhor. Ah, então bora aqui. Tem que de TP senão... Opa! Ih, tá olhando o face, pô. Flash 2. Se pá eu pego, se pá eu pego, tá? Caralho! Ah, então vamo, vai. Então vamo. Então vamo. Mata aí. Então vamo. Tem hit? Boa, pegou aqui. Consegue vim aqui? Não vem, não vem. Não, tô 3, tá? Tá. Agora a gente fight. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. E aço flash? Flash, flash. Tá de boa? Valeu. Pô, a gente pode tentar daivar mid depois, véi. Pode. Vou tentar deixar ele low aqui, né? Ele tem que gastar wall, tá? Pra gente daivar, acho. Vou tentar gastar wall dele. Ó, eu fecho aqui, tá? Ah, dá cover. Vou baitar. Desse mago. Ó. Vem, vem. Tá na wall. A feles, a feles. Eu joguei mal aqui. Eu vou stunar ele. Tô sem mana. Tô sem mana, viado. Tá sem flash essa maca. Você morreu. Eu morro disso. Tinha aqui caetando ali, não dá pra passar wall não. Vamos daivar na próxima, naquela wave que tá chegando? Bot? Eu ulto bot. Ah, vai tacar, vai tacar. Tá, naquela wave que tá vindo ali, ó. Tá, tem o ult, mano. Puxa essa wave. Puxa a wave que eles tão mortos. Puxa a wave que eles tão mortos. Puxa a wave que eles tão mortos. Puxa a gente matar ele. 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 Boa. A gente tira essa wave dele? Tira essa wave dele. Pode ir, pode ir. Pode ir, B. Tá, vou dar base aqui na fog, tá? Cuidado com o Thresh no mapa aí, tá? Autobot. Bele, bele. Eu vou ficar na fog aqui, mas eu vou ficar pegando chefe. Aí tá mid, aí não faz nada, tá? Tá a Diana e o Thresh aqui, provavelmente. Ó, o Thresh tá aqui ainda. Eles vão querer cortar aqui, tá? Tá, eu vou descer aqui por trás. Ó, deu uma maciada no Thresh aqui já. Tô tirando a visão dele já. Tô de boa. O Thresh vai passar aqui. Puxa mais uma wave mid antes? Cipá? Ó, o Thresh. Cipá a gente mata o Thresh. Ele tem flash ainda, tá? Tem. Ó, Yasso atrás. Diana tá cortando também. Matamos aqui. Ó, o Thresh morreu. O Thresh tem flash. Vão a Aralta mid, tá? Matamos aqui. Tim, cês voltam com a ult aqui? Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu tô aqui e a gente sobe com ult. Tenho range 2 segundos. Voltar, voltar, voltar. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. A gente fecha? Eu consigo fechar nessa aqui. Consegue fechar aqui ou Kong? Não consigo, eu não consigo. Tô sem ult, sem pressão e o mundo tá descendo. Tô aqui, eles vão querer virar. Eu tenho comida, eu tenho comida. Boa. Tô descendo agora. O mundo chegou antes que eu. Tá aqui já. Tá no bot. Tá no bot. Eu tenho ult 4. 3 e 2, viado. Mundo flash. Posso. Eles podem querer live a mid. Vai cair? Tô indo reto aí, tô indo reto aí. Acho que caiu. O Thresh tá longe. Só de Ana pode sair. Eu tô chegando se ele virar em você. Matei. Tá, a gente joga nesse drag? Hum, esse drag é nosso. O Yasso tá morto. Yasso e Diana tão aí. Ó, os dois tão aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Na wall. Testei comida já. Tome combo, velho. Yasso morreu. Diana, Diana. Diana, Diana. Continua na Diana aqui. Flash. Eu pego ela. Eu pego ela no ult. Cuidado, cê pode morrer. Diana não, tô safe, tô safe, tô safe. Nice, nice. Fazer ataque. Ó, o Thresh e a ferestão ali, tá? Oh, que é isso aqui, velho? Tá sem, né? Dá tempo. Tá, a gente responde com press stop aqui. Morre, demônio. Fica ali, fica ali, fica ali. Ah, já era, já era, já era, já era. Cuidado que eles têm lanterna, né? Não, não. Tá sem, tá sem. Só tira e sai, velho. Só sai por dentro, por dentro. É nosso, é nosso isso aqui. É nosso, é nosso isso aqui. Puxa bot aí, puxa bot aí, o Kong. Vou bot contigo, a gente faz alguma coisa. Ó, vou fazer play bot, tá? Tô sem ult, mas tô indo. Ele me viu? Eu tô indo pro bot também. Tá, acho que a gente mata aqui. Ai, eu não tenho o I, hein? Botei ele em dois, tá? Tá. Ah, eu não consigo. Pô, negado tão rápido. Passou o monaco, é meio... Ó, eles tão indo ora voltar top, tá? Como que a gente responde isso? Eu tô voltando lá. A gente tem que defender mid primeiro, e depois a gente voltar top. Qualquer coisa, deixa T2 caindo. Defende T3, defende T3. Ele vai vir aqui parar o B, não vai não? Tá, vou pra T3 então. Para aí, para aí. Fica na frente, fica na frente. Fica na frente. Eu levo essa Toybot. Eu levo essa Toybot. Eles tão voltando mid agora, parece. Vai mid, aí o Kong da cover. Vou levar Toybot. Tá bom. Tá bom. Esse heal aqui. Puxa top, puxa top. Cara, eles... Eles... Eles tão me combando antes, véi. Isso que é foda, véi. Calma. Tô de boa, tô de boa. Que isso, cara? Nossa senhora. Nossa senhora. Tem esse cara, tem esse cara. Vamos, vamos, vamos. Nossa. Ele é trash, ele é trash, ele é trash. Voltar, voltar, voltar lá atrás. Vai, vai, entra, entra. Pode entrar? É pra entrar. Caralho, ele saiu, véi. Que porra é essa, véi? Leva mid, tô em mid, tô em mid. O Kong leva top, o Kong leva top. Eu dou base e é o mundo. É tudo isso, véi. É T2 isso, véi. Tá, eles tão sem combo, tá? Eles não tem ult da Diana, eles não fazem nada aqui. Caquei Hulk, calma. Tão fazendo, não sei isso, cara. Vamos lá. Eu tenho TP atrás deles, eles vão terminar, véi. Ah, eu posso tentar roubar eles. Eu tenho TP ali atrás. Tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar e a gente luta. Mata a front. Ó, tô vindo por trás deles. A gente luta, a gente luta, a gente luta. Matamos o trash já. Ah, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado. Eles gastaram ult? Ó, vai comer devagar. Ó, mundo, 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 mundo. Diana, Diana, Diana. O Yasuo saiu. Eu tenho ult, eu tenho ult. Entrei, 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 entrei. Ó, o Yasuo tá sem flash cronômetro, tá? Mas ele tem R. Eu não deixei de lutar na fight. Nice, pegaram o Yasuo. Cuidado com a wall. Taca pra cá, taco. Tem R, tem R, cuidado. Boa, boa, boa. Drag, rapaziada, drag. Drake, Drake. É só, é só. Vocês fazem já, não? Os caras forem contestar o braço, tá? Eu vou limpar todo o jungle. Eles tão vindo no top aqui. Flash tá indo no top. Give a run, give a run. Vou dar B só. Ok. O Yasuo tá sem... Tá sem spell. A Diana... A Diana tá sem spell. Pode pegar o blue. A gente faz. Morri, morri. Trolei, trolei. Ai, trolei, véi. Pro. Ó, velho tá pra cima. A gente luta aqui. Tem flash, tem flash, tem flash. Eu tenho comida ainda. Pode dar, cara. Tá, eu vou dar base só, acho. Gastar meu flash. A Diana aqui? Não, tá bom. Eu acho que eles tão aqui, tá? Também acho. Também acho, hein. A gente pode ter dois do top, pô. A gente pode ter dois do top. Pega até dois do top. Pega até dois do top. Ó. Pode que vai essa torre. Eu vou morrer, véi. Fecha esse cara aqui. Tá bom, gente. Tira a passiva. Relaxa, eles tão jogando em dois. A gente tá jogando em duas, tá? Relaxa. Boa, matamos. Tamo indo, véi. Eu vou ganhar tempo aqui. Eu tenho... Eu tinha common. Você mata. Acabou exato. Nem preciso. Boa. Nice. Diana anda no base agora. Tem o TP em 10, tá? Tem o TP em 10. É, a gente... Boa. A gente ganha isso, tá? Pra baixo, por baixo, por baixo. Calma com a all, calma com a all. Yasu, Yasu. Olha o Yasu. O TTP, DTP, DTP, DTP aqui. Tá sem wall, tá sem wall. Tô aqui, tô aqui. Eu vou ter o Team 2. Eu vou ter o Team 2. Tá? Volta pra fora. Tem Yasu, tem Yasu, tem Yasu. Tô out. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Mundo, mundo, mundo. Mundo, 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 mundo. Tentei fazer o máximo. Levantei o Yasu ainda, mas... Vai ajudar a Diana. Yasu, 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 Yasu. Ok, não deu. Ah, voltou a wall dele, véi. Voltou o mana ali no final. O cara só aperta a R e morri. Ele vai dar a base. Tô chegando, mano. Ah, errou. Ele parou o meu bagulho. Calma, calma. Não precisa dar muito chase não, tá? Não gasto cooldown. Tem Drake. Cara, é uma boa hora pra gente lutar agora, a gente. Faz corpo pra mim pra Ashe. Faz corpo pra mim pra Ashe. Deixa eles entrar. Dá pra startar isso aqui? Acho que dá, 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 dá. A gente faz muito rápido, tá? A gente faz muito rápido. Bursta esse, bursta esse. Só bursta esse, bursta rápido. Diana tá longe. Faz, 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 faz. Bursta, bursta. Meu Deus. Meu Deus. Diana? Tá em casa, tá em casa. Diana, 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 Diana. Diana, mata a Diana. Bem pra trás um pouco. A pele está muito low, véi. Nice. Ó Yasu no mid. Yasu tá na wave mid, tá? Alguém tem que dar B. Puxa a mid de vocês? Eu tenho ult lá, mano. Só que ele causa corre. Eu, 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 eu. Tem wave top. Ó Yasu tepando. Ele vai sair. Só pra sair, bot. Pode ter uma diana aqui, véi. A diana não apareceu, né, véi. Ela tá minha há muito tempo. Acho que é bom alguém dar B juntos. Eu posso. O maluco tá de Baron ainda. Eu tô aí no B, eu tô aí no B. Tá, eu flashei, eu flashei, eu flashei. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Eles tão saindo. Tô bufando aqui, véi. Diana flash, tá? Continua aqui, continua aqui. Não, não tem wavers, não tem wavers, não tem wavers. A gente dive esses cara aqui, hein. Tem, pô. Só bate, só bate, vai, vai. É double inib, véi. Vocês continuam parando os dois. Aqui, aqui ó. Pega inib, pega inib. Batei a diana. Nice. Vai pro GG aqui, hein. Eu vou tepai, eu vou tepai e a gente dá GG. Tô aqui com vocês. Olha o mundo, olha o mundo. Afelis, Afelis, Afelis. Vai deep não, rapaziada. Ai, tá quase não entrou muito na base. Lava Toy, leva Toy, leva Toy. Matei o Afelis na base, foda-se. Next, Next. Acabou o jogo. Nice. Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Valeu pelo Duoi. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Bom jogo, né? Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.